apresentação da serra mármore sh 1.200 watts aqui um belo produto meu manual porta cavão aí vem todos os acessórios você ligar a água uma chave você tirar o disco aqui ó a chave aqui é pra travar e você pode ligar a água nela a cortar a base de água para não estragar o disco o cabo dela grande o cabo da imeta provável ela modelo novo inclusive muito bonita muito moderna aqui o apoiador você tem um apoio melhor você cortar você segura com uma mão aqui a outra segura a ponta dela pode ver ela ia 220 mil e duzentos watts de potência 12.500 de rpm super máquina aqui tá o carvão você solta aqui de trocavão muito fácil sistema dela aqui é bem forte não fica espanando as convencionais para a regulagem da altura se afrouxa aqui a altura dela a altura que vai cortar vamos dar uma ligadinha nela para testar e aí eu liguei 220 é muito forte refrigerada não esquenta aqui comigo que você vai pegar no preço top com frete de gás por todo lugar do brazil